Produtores de soja terão maior lucro no curto prazo ou no longo prazo? Quem fala pra gente sobre a soja é o Vlamir Brandalize. Mas você já está acompanhando o Paracatu Rural no YouTube? Inscreva-se em nosso canal, marque o sininho e também compartilha os vídeos com seus amigos. Clica no joinha lá também e deixa seu comentário. Mercado Agrícola A revisão recente nas estimativas de safra de soja do Brasil resultou na mudança das projeções também para os embarques em 2024. O corte na previsão de produção e as consequentes mudanças no quadro de oferta e demanda é reflexo da queda na colheita no Rio Grande do Sul, após as enchentes que atingiram o estado no mês de maio. As exportações de soja do Brasil deverão totalizar 94,8 milhões de toneladas em 2024, 7% abaixo dos 101,863 milhões estimados para 2023. No levantamento anterior, divulgado em abril, os números eram 96 milhões de toneladas para 2024 e 101,863 milhões para 2023. A tendência é de esmagamento de 54,3 milhões de toneladas neste ano e 54,165 milhões de toneladas em 2023, representando estabilidade entre uma temporada e outra. A previsão faz parte do quadro de oferta e demanda brasileiro, divulgado pelo portal Safras e Mercado. Agora, Vlamir Brandalize, da Brandalize Consulting, traz mais informações do mercado da soja. Ele destaca que há muita oferta de soja prevista até o momento, o plantio nos Estados Unidos avança, o Brasil possui uma produção expressiva e também há boas condições na safra argentina. Com isso, os negócios mais vantajosos neste momento são para os contratos de curto prazo, que são valorizados, principalmente por conta da alta do dólar. Começamos o comentário de hoje com o mercado internacional. O mercado da soja pressionado numa semana de feriadão que teve nos Estados Unidos. Teve o feriado nesta última quarta-feira, que é o feriado do fim da escravatura americana, quando encerrou a escravatura americana. Ali em Galveston, no Texas, que seria o último ponto. Mas o que é importante é que teve o feriadão, o mercado muito lento, e depois ele veio do feriadão com liquidação. E por quê? Porque o plantio americano na reta final, praticamente pouco para se plantar de soja. Mercado com condições boas, né? 70% de lavouras de soja boas e lente. O ano passado era 54%, então. E isso vem pesando no mercado, né? E como não tem notícias novas, safra da Argentina na reta final também. Colheita da Argentina já acima de 98%, né? Então, tudo praticamente colhido. Condições de safra da Argentina também perto dos 50 milhões de toneladas. Alguns até acima, ponto. E não tendo problema com soja, né? E tem ainda muita soja brasileira para ser negociada. Então, o mercado de Chicago, ele andou perdendo os 1,50 para a maioria dos meses, com exceção aí do spot julho. Andou indo lá perto dos 11,10, 11,15, 11,20. Na maioria dos meses, setembro, novembro, os meses aí da safra americana. E segue frágil. Segue naquele mercadinho do Ecerote, mas Ecerote é levemente negativo. Esse que é o mercado lá de Chicago, né? Que no Brasil os prêmios acabaram compensando um pouco e dólar também continua avançando, né? Dólar dentro dos melhores momentos. Já batendo pertinho dos 5,50. Minimizando as quedas em reais, mas seguia com queda em real. Portos brasileiros na faixa de 140 reais. Mercado e balcão também recuando. E negócios. Na semana teve negócios. Indicativas aí que nós já estamos aí. Nesse momento, mais ou menos 94 milhões de toneladas negociadas. 94 milhões. De um provável 148 milhões de safra, né? Então, em princípio, é isso aí. 94. Ainda tem muita soja para ser negociada, né? Então, cerca de 54 milhões de toneladas a negociar, né? Então, é muita soja. O mercado sabe disso e vai se acomodando, né? Então, essa posição e o produtor tem que olhar para frente, né? Porque as posições de setembro em diante do comprador nos portos já estão menores que as posições do curto prazo. Sinal que o pessoal não está querendo muito olhar a soja futura e vai olhar a soja americana depois. Então, calmaria. Negócios na semana, sim. Provavelmente, um milhão de toneladas tenha negociado. Mesmo com o feriado americano, entre segunda, terça, esta quinta e provavelmente vai fechar a sexta-feira. Perto de um milhão de toneladas negociadas. E o produtor se preparando para o novo plantio, mas sentindo que agora a relação de troca dos insumos começa a apertar. Fica de olho porque dólar em alta complica um pouco o custo de produção. Então, temos que buscar produtividades maiores para compensar esse momento aí, esse ano de safra que está se mostrando que aparentemente não tem muito fôlego para grandes mudanças nesse momento aí. A não ser que venham problemas na safra americana nas próximas três, quatro semanas. Se não vierem, dificilmente vão ter uma reação lá em Chicago, porque os chineses seguem comprando a mão para a boca, né? Os indicativos dos chineses são de que no mês de maio importaram aí um pouco mais de 10,2 milhões de toneladas. Então, é um volume mais complicado. Então, esse está com 11,6% menos do que o mesmo período do ano passado, né? E o acumulado de janeiro até agora, 37,4 milhões de toneladas, 5% a menos. E vai comprar mais no segundo semestre, né? Estão se preparando para comprar mais barato, né? Então, isso que aconteceu com a soja nesse momento aí. E aí, beleza? Antes de você ir embora, vai lá, inscreva-se em nosso canal no YouTube, Paracatu Rural. Marque o sininho. Se estiver no Spotify, Deezer, Tunin e outra plataforma de áudio, siga também o nosso conteúdo. Instagram, arroba Paracatu Rural. Facebook, Telegram, também no canal do WhatsApp. É só pesquisar Paracatu Rural. E ainda tem o site, ParacatuRural.com, que você pode cadastrar seu e-mail. Vai lá, cadastra o e-mail e você não vai perder nada, nada, nada do que a gente publicar. E se quiser, ainda pode colocar a nossa página, o nosso site, como sua página inicial, no seu navegador favorito. Acompanhe o Paracatu Rural por todo lado, hein? Te espero. Você já ficou nervoso com a forma pela qual alguém reagiu a algo que você fez? Tipo, aquela onda de pânico quando você quebra algo que pertence ao seu irmão, por exemplo? Ou aquela sensação de aperto no estômago quando o professor pede para poder falar com você depois da aula? Ou então aquele pânico que você sente quando faz algo que os seus pais não vão aprovar? É natural evitar enfrentar as consequências das nossas más decisões. Mas nós não precisamos adotar essa postura com relação a Deus. Não precisamos nos perguntar como Ele responderá ou qual punição Ele nos dará. Pelo contrário, nós podemos ter a certeza de que quando confessarmos os nossos pecados, por termos feito coisas diferentes daquilo que Deus mesmo diz ser o melhor, Ele virá a um nosso encontro com o perdão e um caminho para a gente seguir. Então, hoje pratique o ato de confessar. Reserve alguns minutos, converse com Deus sobre qualquer coisa que você evita falar. Você pode ter certeza de que Ele vai te receber com amor, com perdão e com bondade. Esse devocional faz parte do plano de estudos Vida Após a Morte do aplicativo Biblia.com Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prozear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região, com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural, programa Paracatu Rural.